Hoje, você vai entender a Guerra da Síria. Para entender a Guerra da Síria, você tem que voltar ali em 2011. Talvez você lembre que teve um evento nos países árabes chamado Primavera Árabe, onde muitos deles buscavam mais democracia, mais liberdade, e eles queriam colocar alguns ditadores para fora, como aconteceu na Líbia e em outros países. Na Síria, não foi diferente. As pessoas começaram a protestar bastante contra um ditador Bachar Al-Assad por causa da crise econômica, da crise política, enfim, vários problemas ali. E também, cara, os próprios sírios, principalmente ali na cidade de Damasco, eles começaram a fazer protestos em solidariedade a outros árabes, ou outros países ali do Oriente Médio, como no Egito, na Tunísia, enfim. Começou esse processo de protestos contra o governo. O negócio começou a ficar ruim ali na Síria, quando um garoto era o filho de um comerciante de um bairro lá de Damasco, ele apanhou de autoridades da Síria, de policiais, e as pessoas começaram a protestar contra o governo e já estavam em um clima de insatisfação. E o lema desse protesto era o povo sírio não será massacrado, era mais ou menos assim. E também, alguns dias depois, algum tempo depois, alguns garotos sírios foram pegos, pichando, escrevendo em algumas paredes, frases pró-democracia. E a polícia, as forças armadas também, pegaram esses garotos e começaram a bater neles. E as pessoas se revoltaram por causa dessa violência. Esses garotos tinham mais ou menos, alguns tinham 10 anos, outros tinham 15. Eram assim, na sua maior parte, adolescentes. E começou esse massacre, principalmente do governo contra a população em suas manifestações. Houve casos de estupros, é uma coisa bem complicada até de falar, de você imaginar, quando você lê isso, que as forças armadas, eles pegaram algumas garotas de 11 anos. 11 anos, estupraram meninas de 11 anos. E muitas delas até ficaram grávidas. A gente também tem casos de outros estupros, de mulheres que foram estupradas na frente dos seus pais, na frente da sua família. A gente também tem outros casos que é nojento, só de imaginar e de falar que isso existe, é que teve um caso que alguns policiais, alguns integrantes das forças armadas, eles pegaram ratos e colocavam na vagina de algumas mulheres. Então assim, foi um clima horrível para a população, por causa desse massacre que o governo estava promovendo contra a população. E fora alguns choques elétricos, cacetadas que eles batiam nas pessoas, enfim, eles estavam massacrando as pessoas ali. E o que aconteceu? O governo começou a ver que quem, principalmente, estava na frente desses protestos, eram os sunitas e os palestinos. E o governo começou a persegui-los mais ainda. Então, até para radicalizar esse movimento contra o governo, o Bashar al-Assad soltou alguns possíveis manifestantes para radicalizar o movimento. E esse movimento acabou criando um exército chamado Exército Livre da Síria, que o objetivo era simplesmente derrubar o governo e buscar mais democracia. Aí entrou uma coisa que já começa a entrar na questão da política externa. O governo sírio começou a buscar ajuda no Irã, que é o seu grande parceiro e uma das maiores potências ali do Oriente Médio, que por sua vez também dividiu a ajuda a um outro grupo terrorista libanês chamado Hezbollah para lutar contra esse exército livre da Síria. Então, já de olho nesse conflito e querendo que o Irã perca esse grande aliado, que é a Síria, a Arábia Saudita, junto com a Jordânia e a Turquia, começou a mandar armas e dinheiro para os rebeldes sírios para que eles possam derrubar o governo. Eu quero dar uma parada aqui só para a gente tentar entender uma coisa. Ali no Oriente Médio, são duas potências que basicamente estão brigando pela hegemonia na região. A Arábia Saudita, que tem os sunitas com eles, essa é uma ramificação do Islã, e o Irã com os siítas. Então, eles ali estão sempre há um bom tempo brigando por essa hegemonia ali no Oriente Médio. E como eu já falei em alguns outros vídeos, que você pode ver, por exemplo, ali na Guerra do Iêmen, você pode olhar aqui em cima, que você vai entender muito bem essa Guerra do Iêmen, que a Arábia Saudita é apoiada pelos Estados Unidos e o Irã apoiado pela Rússia. Então, eles acabam ali sendo dois fantoches, a gente pode dizer entre aspas, de duas grandes potências, buscando uma hegemonia na região. E o conflito continuou entre os árabes, apoiando os rebeldes, principalmente os rebeldes com o governo, contra o governo, e a Arábia Saudita apoiando os rebeldes, e o Irã apoiando o governo. E continuou esse conflito ali, muita confusão na Síria. E aí o que aconteceu? Vendo que o negócio estava ficando ruim ali, e já buscando independência, entra um novo personagem na guerra, que eles são os curdos, que é uma etnia de aproximadamente 25 milhões de pessoas, que eles estão ali em alguns territórios, como a Turquia, o Irã, o Iraque, enfim, acho que tem mais ou menos um outro país só, que eles estão ali reunidos. E eles começaram a entrar nesse conflito, buscando independência, ter a sua própria pátria. Eles começaram a ficar ali misturados, ali na Primeira Guerra Mundial. Teve alguns tratados, né, entre a Inglaterra e a França, depois que eles tomaram ali o poder do Império Otomano, eles começaram a administrar ali o Oriente Médio, e eles pegaram, né, principalmente se foi, se não me engano, mais o Império Britânico na época, que ele foi, e eles criaram ali o Iraque. Aí no Iraque eles juntaram sumitas e chitas, e os curdos, não acho que se não me engano, ficavam mais no norte. Aí começou já uma briga, né, que está rolando até hoje, e os curdos, se não me engano, eles foram muito perseguidos ali pelo ex-ditador Saddam Hussein, que os Estados Unidos entrou em guerra com ele, né, ali mais ou menos no governo George W. Bush. Enfim, os curdos entraram nesse conflito, e eles estão atacando ali, principalmente a Turquia, a Turquia está atacando os curdos. E a gente teve ali um quarto personagem entrando na guerra, que foi o Estado Islâmico. Mas antes de eu falar do Estado Islâmico, eu quero falar um pouco da participação norte-americana na guerra, porque está totalmente ligada ao Estado Islâmico. O que aconteceu? Os Estados Unidos, ali mais ou menos em 2013, através de um programa do governo Barack Obama, com a CIA, eles treinavam rebeldes, né, para lutar contra o ditador Bashar Assad. Ele não estava assim, nos Estados Unidos, não estava assim muito atuante na guerra. Só que entrou esse Estado Islâmico, que talvez você tenha, você lembre dele ali, mas, né, em 2014, 2015, teve aquelas ameaças de ataque terrorista aqui na Copa, no Brasil. Tivemos alguns problemas ali em Paris, na Bélgica, enfim, vários problemas. Depois a gente vai explicar melhor sobre isso, que eu vou falar também sobre o Estado Islâmico aqui no canal. Então, se inscreva, né, para você entender esse grupo terrorista. Então, eles entraram na guerra querendo, né, criar o seu novo califado, derrubar o governo, derrubar o governo da Síria, também querendo derrubar o governo do Iraque, porque o califado, né, tipo a nação islâmica que eles querem derrubar, tá ali, né, com a parte da Síria, com a parte do Iraque, eles estão querendo controlar isso aí tudo para aumentar, inclusive, o seu poder. E aí os Estados Unidos entrou na guerra, né, um pouco mais diretamente, mas assim, não tão profundamente ainda, para derrubar o Estado Islâmico. E hoje, graças a Deus, o Estado Islâmico ainda está mais fraco, graças a uma colisão internacional de vários países, que ajudou a enfraquecer esse grupo terrorista. Então, hoje na Guerra da Síria, a gente tem quatro principais personagens, que são os rebeldes, né, que são apoiados pela Arábia Saudita, eles estão ali querendo derrubar o governo da Síria, a gente tem ali o próprio governo da Síria, que é apoiado pelo Irã e pelo Hezbollah, que eles querem destruir, os rebeldes, o Estado Islâmico e os curdos, e o... os rebeldes, eu não sei, assim, qual é a relação deles, assim, com os curdos, mas, obviamente, com os Estados Islâmicos, também, eles não se dão muito bem. A gente também tem os curdos, que eles querem derrubar o governo, eu não sei também muito com a relação deles, né, como eu falei, com os rebeldes, os curdos também estão lutando contra os Estados Islâmicos, os curdos do Estado Islâmico, eles se odeiam, e os curdos também tem uma certa guerra com a Turquia. O Estado Islâmico, que está aí querendo brigar contra tudo e contra todos, né, para construir o seu califado. Então, assim, é no meio desse conflito, né, que a gente vê esses quatro personagens brigando e a gente tem que ver aí nos próximos episódios, nos próximos episódios, né, nos próximos anos, o que vai acontecer com essa guerra e a gente espera que acabe logo. Esse foi o motivo da Guerra da Síria. se inscrever no canal, ativar o Plim Plim e nos seguir nas redes sociais. Seja um patrocinador, ajude o canal e dê uma olhada na nossa bibliografia para que você possa aprender mais. E, gente, manda esse vídeo para aquele teu amigo chato que fica falando um monte de coisa do Oriente Médio e nem sabe de nada. Muito obrigado e até a próxima. E, gente,